Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive Carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Às voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda vive Carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Na volta do meu coração A roda da saia mulata Não quer mais rodar, não, senhor Não posso fazer ser nada A roda de samba acabou A gente toma iniciativa A gente toma iniciativa Viola na rua a cantar E a saia mulata A gente toma iniciativa A gente toma iniciativa Que a gente toma iniciativa Mas eis que chega a roda vive Carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Mas volta do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Mas volta do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Às voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Às voltas do meu coração Roda gigante Roda moinho, roda avião O tempo rodou num instante Às voltas do meu coração Roda gigante Mas, afinal de contas, o que é Bossa Nova? Para muitos, Bossa Nova era apenas um estado de espírito. E para outros, era o resultante da vida dos apartamentos da Zona Sul, que exigia uma música para ser cantada bem baixinho, para não incomodar o vizinho. A verdade é que a Bossa Nova saiu da Zona Sul, no Rio de Janeiro, e conquistou o mundo. Ela é filha de samba com a dona Zona Sul, não é preta, não é branca, Bossa Nova é azul. Essa moça é brasileira, de beleza tropical, logo que surgiu, ganhou fama mundial. Namorada do batuque, imprimada a poesia, herdou do seu pai o amor pela melodia. E com um banquinho, violão e o bandeiro, a Bossa Nova cresceu e fez cantar o mundo inteiro. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. Batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. DJ, partideiro, sambista ou MC, a gente tem rap de break, choro pra sorrir. A mistura evolução, a evolução é misturada e o futuro da Bossa não é pena ser revisitada. Se misturar fosse proibido, te respondo meu amigo. A Bossa Nova, a Nizinha, nascido de Wii, repito a quem possa interessar. Bossa é swing, swing, não pode faltar. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. Samba sem bandeiro, dança sem parceiro, verso sem poesia, música sem harmonia, como ficaria? O teto sem cachaça, a praia sem o mar, e o Brasil sem mistura de raça. O brasileiro não vive sem swing, é fato, até o futebol é muito dinheiro, é mulato. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. O batuque é brasileiro, que mistura genial, da pista ao ferreiro, como o nosso não existe igual. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não preciso de espelho pra saber que sorriso na boca já não cabe mais Pela janela, flechas, fotografias, memórias das horas que não vejo mais Tchau, tchau Me arrancaram da terra Me plantaram em outro jardim Mas eu sou no Cílio de Terra Mas eu sou no Cílio de Terra A terra que tem o homem E não o homem que tem a terra A terra que tem o homem E não o homem que tem a terra No rumo da estação não há palavras Só o sentimento Do lado de lá No rumo da estação não há palavras Só o sentimento Do lado de lá 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 Todo dia ela faz quando sempre igual E sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca do telã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Veio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morre com a boca de pavor E me ser como um sorriso de tudo Todo dia ela faz tudo sempre igual E sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de um telão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morre com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual E sacode às seis horas da manhã E sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela faz tudo sempre igual E sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã E até amanhã Tchau. Samba, 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 samba. Comecei um soba assim, sem bandeira ou tamborim, como quem não sabe nada do samba, mas se proviu tocar um bamba. Comecei um soba assim, sem bandeira ou tamborim, como quem não sabe nada do samba, mas se proviu tocar um bamba. Samba. Samba. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal Música 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 Música